Aqui é pra você Elvio, aqui ó, pra você ver se vem aqui em Mogi, pra gente dar uma volta aqui nessa cidade. Se conhecer, a cidade ela não é muito, a cidade não é muito rica, mas ela tá entre as sete melhores em qualidade de vida. Então, meu, ó, tamo aqui aguardando você pra gente seguir por esse caminho aqui, ó, entrando aqui à direita, cara, daqui 34 quilômetros nós temos a praia, aqui ó, fica 36 quilômetros da minha casa. Dá pra gente ir na praia e voltar no mesmo dia, dá pra dormir lá, tamo aqui aguardando, véi, vem pra cá, meu.